Nada, ficarei para sempre com um perfume no teu amuleto E se nada que agora é o palco onde ensaiamos o dueto Acordei a natureza em mim, vivem dois no paraíso Quem nos sustenta no céu pode fazer-nos cair Abraçarei o teu corpo para não queires sozinha Somos um no chão, seja a pedra como a carne E um bebê a tua voz, tenho outro eu em mim Então as tuas lado a lado, o grito dos nossos medos Eternamente sós, jovens sem fim São as promessas que escrevo, já me as conto pelos dedos E eu sei que a voz das tuas ondas me levou a entrar No eterno orgulho de quem nunca pensou nadar ao teu lado Ficarei para sempre vivendo nessa madrugada Ficarei para sempre vivendo nessa madrugada Ficarei para sempre vivendo nessa madrugada Marcando espaço no nada Ficarei com um perfume no teu amuleto E se nada que agora é o palco Só mais um, bora lá Ficarei para sempre vivendo nessa madrugada Ficarei para sempre vivendo nessa madrugada Ficarei com um perfume no teu amuleto Ficarei com um perfume no teu amuleto E se nada que agora é o palco Só mais uma, vamo lá. Ficarei para sempre Vivendo nessa madrugada Vocês, ficarei para sempre Marcando o espaço no nada Uma, ficarei para sempre Com um perfume no teu amuleto Esse nada que agora é o palco Onde ensaiamos o dueto Onde ensaiamos o dueto Onde ensaiamos o dueto Onde ensaiamos o dueto